E aí, eu travei meu pé aqui velho, tô preso. WTF velho? Não, eu choro o katamili, mano. Quando eu quero o katamili vai se dar, né? Ah é, até aqui você quer jogar de Spy, né? Daí, sai daí, sai daí, sai daí! Caralho! Salve, Stony! Ah não, peraí, eu quero o rifle. Olha a porta, cara! Quebra a cabeça! Quebra a cabeça! Pua! FIA-ROA-sen! Ahhhhhhhhhh Eu toquei Vai, Schulteenee, conversaóleee Nunca thought O que é que está... Bastido... Ai caralho! O cão virou em cima de mim! Imagina, eles estão em um lag assim... Rasinho, o cara taca essa pedra e sai dando splash... Que foda! É que susto, velho! Estou, estou, estou... Tá muito exaltado! Ah, Monation! Explosive! Eu vou catar o Kit, não vou zoar! Tramejante! Magic! 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 Ai, caralho! Por que essa luz está vermelha? Eu estou escutando... Ai, para lá, caralho! Ai, cacete! Esse maluco pulando aqui em cima de mim! Sei lá, mano! Tem zumbi vendo, sei disso! Nossa, mano! Tem um vibrador aqui, ó! E eu tenho um vibrador aqui! Tem três ali, vou atacar um! Ai! A galera tá muito excitada aqui hoje! É, tudo exaltado, esses caras! Ah, se matem aí! Ah, não! Que difícil! Don't die that, motherfucker! Ah, tem outro vibrador ali ainda por cima! Vem cá! Os caras atacando várias pipes! Que guerra, velho! Me estruparam! Ah, abre aqui! Socorro! Filha da puta! Ah, meu Deus! Tá botando a hora de entrar! Uma fúria de dragão! Tô me estrupando! Tô me estrupando! Ele tá pegando fogo! Sai de cima em mim! Eu tô com a champola flamejante aqui! Tô tentando sair! Fica nisso! Um flash ali, você não pegou! Get it off me! Get it off me! Oh, velho! Tá fermo, velho! Até da manha! É engraçado, mano! É tipo, você cai no chão, munição vira infinita! É, vira infinita! É, vira infinita! Não, é o seu bagulho de sangue, velho! Não é a sua vida, é o seu animal! O que você tá falando, menino? Não dá munição! Você cai no chão, vira infinito! Ah, tudo bem, então! Eu vou te fixar! Fixe-me aí, bolso! Ah, realmente? Obrigado! Tô tirando! Tô tirando! Tô tirando! Vem cá! Volta aqui! Stop that shit! Não, fez isso não! Eu tô curado! Sai! Volta aqui! Nossa! Que isso? Um quartinho escuro! Nossa, mano! Essas meninas saem voando! Que porra é essa, velho? É, caralho! Eita, galera! Ué, velho! Tem uma galera dali! Eu acho que eu tô chegando! Essa elite tinha um Sinka ali! Parado assim! Eles olham pra mim! Nossa! Nossa, mano! Eu ainda tô com munição flamengo! Caralho, mano! Usando magia! Doze! Mais cima! Porra! Porra! Você bugou aqui na hora que ele te catou! Você empurrou! Foi em mim! Você entrou dentro de mim e me empurrou! Ah, não! Não, você não! Ai, meu Deus! Ah, esse cara! Ah, não! Isso é o Truta! E você? Ah, daí, rapaz! Tá desampado, f***! Ah, tem uma Molotov ali! Tipo... Tô... Tipo... Sem... Tipo... Munição... Tipo... Quase com 30... De vida! Ai, caralho! Que costume tá fazendo lá no fundo! Tô dando munição, Lindobris! Você acha que o quê? Eu vou matar o zumbi com o quê? Com o meu dedo? Melee, né? Logo! Vamos matar ele empurrando ele! É! Enfiar o dedo no olho dele! Enfiar o dedo no ouviso dele? É fazer com o tolete molhado no zumbi! Hahahaha Vai ter um babado! Hahahaha O meu dedo é... Hahahaha Hahahaha Oh, o Hunter ali! Que legal! Olha! Tem uma da de Nick! Vamos ver aqui... Eu confio muito em ele quando eu tô alagado, velho! Pronto! Mas eu não quero! 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 Eu não quero jogar fora a minha arma laser, velho! Oh, minha arma com laser, mano! Que legal! Olha! Um banco de gasolina! Hahahaha Que da hora! Aí explode! Vem cá, vem cá, vem cá! Tup, 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 kabum! Ihhh! Uma granadeira! Ai meu Deus! Ó, tem uma granadeira ali, ó! Não vai dar certo eu jogar com... Não vai dar certo eu! Não vai dar certo eu! Não vai dar certo eu! Que foi? Tup, 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 tup! Ó, o Jockey! Jockey Stone! Ah! Ah! Ah, porra! Nossa! Só vi um nego voando lá longe! Tem, 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 tem baba no chão ali, ó! Por que você se passa na frente quando eu atiro, mano? É engraçado! Aqui, ó! Olha, o machado! Passa chupis, galeres! Galere! Galere ali, ó! Peraí, vai! Peraí! 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 Mil anos atirando nos caras, os caras não morrem! Ah não, não vem não, não vem! Peraí! 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 Ácido! Peraí! 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 Vai ter pra des Board card! VELHO SOCOR Fun팀! Nem receio de atirar mais! Peraí! A ele está sendo morto! O inverde é aquela! Ah, quê! Qual não atirou! Não! Não, não! Não faz isso! Eu tô kunt de vida! Eu tô kunt de vida! É aqui, ó! Asteróide! Vem cá! Asteróide, mulher! Easterói! O cavalão está me curando! Oh! Então eu tenho um energético, ao invés de ficar energético eu falo ah Proteii! Caralho Cavalos? Magic? We shall run here Calma aí, deixa eu tacar a pipe do lado dela Sério mesmo mano? Eu não estou escutando ela Nossa, está até vermelha Ela está aqui no cantinho, eu acho Nossa, a Zoe falou um bagulho aqui Toma, filho da puta Sai da porta Vem cá, vem cá Ela lá Calma aí que eu vou tacar a pipe no pé dela Ah não, boomer Puta, três especial ali Não tem nada aqui mano Tem um boomer na esquerda Uma spitter na esquerda também E a witch na direita aí ó Vem dando com boomer galera Droga Deixa eu explodir Ipa Morre capete Isso tio Continua atirando em mim Foi mal Eu joguei molofofes neles Eles vão ficar fofinhos Exatamente, eles vão ficar tipo Fire Vision Nossa, melhorou muito o Left 4 Dead Os corpos queimados Antigamente não tinha isso Eu acho Acho que não Agora esse fica tudo queimadinho bonitinho Fofinho Ah droga, eu caí Ah, eu gostei da mãe Deixa eu dar a volta pela árvore aqui Gera Outro witch, ah tá Lol Ai Nossa quanta gente Almo Nation Life é meu Vem vem Toma 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 Nossa, nossa beleza Ah Se tomou pressentimento sobre isso Nossa, estamos no final mano Já falei, a SKP é pequena Tem dois mapas só Ai carai Eu quero esse carro Eu quero esse carro Vou preparar aqui os SKP Deixa eu procurar a munição Cadê a munição? Ah tá Ah não, sai pra lá maluco Tem que ter passado, woman O cara vai todo torto mano, ele ainda me acerta Foda puta O cara vai todo torto Colé 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 Sacolé Nossa pegou todos os kits mano Tô por lá Lá vi um louco ali ó, vem cá Trancaram a porta não, eles vão quebrar a porta Quem vai quebrar a porta? Moça Ah, já caiu no SM especial agora mano Já caiu no SM especial Assim, assim, assim que você é limpo no SM especial Bora ativar a parada Espera um segundo Tô no cara atrás de vocês Tony Tá exaltado ó A exaltação dele acabou Tem kit aqui dentro também Tem molofofs Tem um monte de coisa espalhada aqui rapaz Nossa Molofofs Tem um monte de kit Tem um monte de kit Tem um monte de kit Eu vou me esconder aqui dentro depois ó Já era Ah, veio um tank que estrupa todo mundo Tem um monte de kit E esse morro brisando aqui? Chega aqui vela Ah, me viu Esse morro brisando Ele tava tipo assim ó Em pé Brisando Ai cara Vai lá de mim Puta Tá preparado galeris? Tem? Ah Tem um tank gigante ali em cima Tem um tank gigante ali em cima Porta Os Lash vai junto com o Stony Vamos lá Pare de zoar Ai ó ó ó O segredo O segredo O segredo O segredo é subir aqui em cima ó Nice trick Entendeu? Deve ficar aqui em cima E a gente E a gente Se defendendo das rodas Entendi Alright then Activated Nossa Achei que você ia cair Tomar um roda e quebrar as pernas Mano Eu vi isso cara Corre maluco Que susto mano Ficou tudo tão claro Nada vai acontecer Sobe aqui Slash Sobe 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 Slash Slash Nossa Ele vem tudo bugado subindo mano Ah caralho Vai subir É meu Ah tá Pera Eu juro que era um Smoker Do nada aparece Tony matou o Hunter What? Pega o minuto do telhado ó Precisa criando o louco Ai caralho Que... Eu não matei o... Ai meu Deus Ela me cagou aqui em cima velho Não 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 AAAAAA! WTF? Boniteiro, boniteiro, boniteiro! Cadê? Cadê o Hunter? Nossa, esse Hunter passou um reto aqui, velho! Não, não! Ele deu miss, velho, assim, que vem? Tendo bem que ele não tá no multiplayer, os Hunter lá e Ninja É, o Hunter sobe nas paredes, pá Ela não anda, ela vomita Eu tenho vontade de quebrar barra com esse cheiro, velho Eu tenho vontade de quebrar barra com esse cheiro, velho Ah, é meu pé É mal Nossa, eu tenho que salvar Pera aí, não tenho pé, não, pera Como você morre, hein, mano? Eu tô com a Sidewoman Vai falar uma infamidade Vai dar melee, maluco, você vai rodar um chinelo Como você tá fazendo, Francis? Cara, eu vou fazer uma skateboard Ai, meu Deus, esquece uma outra que tá fazendo aqui em cima, velho Você tem um braço maior que o outro, não pode subir Pera de bater nas minhas costas Pera de bater nas minhas costas Pera de bater nas minhas costas Pera puta Deixa eu pular Ele tá atrás de mim, mano, timinho Eu tô na 8 aqui, ó Curando Tá foda Ele tá atrás do Slash, hein? Só daí, Slash, só daí é porque ele é preto agora tem que ir atrás de mim corre maluco é porque ele odeia spy por causa disso ele é spy esse cara é um heavy fudeu pega minha missão vamo lá vamo lá vamo lá vamo que vamo só tem mais um hunter não sei não mais um ele é vamo vamo eu to jogando nas costas aqui velho eu já tenho uma outra vamo vamo daqui é criando é o jota é o jota que é o jota é o jota que é o jota é o jota que é o jota o jota é melhor que o meu eu to rodando nas 50 fps ta todo faiano moio o hunter cuidado moio eu rolei moio rolei vai 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 carai corre sobe vai daqui criando vai eu adivinha dar um burst daquele bagulho ali mano a merda a merda ai tu está regando a versão de mini negada o carai você não morreu mano o carai eu sentei o dedo no 2 amas Não sei como é que é isso Sinta sua dor Oh o pueteiro ta subindo Não, 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 não! Não, 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 não! Vou mudar essa. Vou mudar essa. Todo mundo com o dedo no cu. Menos eu. Mano, a gente tá quase lá, velho. Vai vir turn. Deve ser molofotes agora. Nossa! Puta pedrada que o cara levou, velho. Baixa! Deta, 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 deta! É dele, é dele, é dele! Quando ele sobe, eu desço. Não, sai, sai só pra lá! Ele quer ser o views, velho. Ele tá médio. Demônio. Sobe, capeta, sobe! Vai, 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 vai! Mano, mano! Pra onde, velho? Pro carro, pro carro! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Entra no kart! Entra no kart! Ai, caralho! Vamo lá! Pega essa porra! O vibrador funcionou! Isso aee! Aê, caralho! Aê, caralho! Todo esse rolê só por um trailer, velho! Mano! Essa campanha aqui foi o primeiro DLC que eles lançaram desse jogo! Caraca! Não, pro 1, quer dizer... Tio Chico com uma vazadinha! Ai, 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 32 minutinhos, velho! Rapidão! Não! Eu fui o único que foi capacitado uma vez, não acredito nisso! Caraca! O Chico foi o que menos o Kit! Olha o Chico, conservando vida! Tipo, não tinha! Adrenalina! O cara ali abusando das drogas! Eu abusando dos vibradores! Claro! Eu sou molofofes! Millier! Hunters! Batei dois negros no Millier só! Puneteiros mortos! Cara, não batei nenhuma Spitter, velho! Que isso! Que isso! Que isso, jovem! Não tem nenhuma! Revived! Revived! O pronunciamento brasileiro é foda! Revived! Revived! Caraca! Por que não ta tocando a musiqueta? Tadinha dos 1195! Zumbis! E ai, cês vão jogar de novo? Se quiser, bora! Se quiser, bora!